Eu... eu... eu tô com uma sensação estranha. Do quê? Eu sei lá, é como se... eu sentisse que sou outra pessoa. E como é essa pessoa? Ah, como que eu posso dizer? Ele é frio, sombrio, sozinho. Como se ele estivesse solitário no mundo, pai. Solitário no mundo? Filho, isso é só sentimento. Você não é solitário. Você tem todos nós. Eu tenho, mas ele não tem. Isso que me deixa meio... como se eu sentisse as dores dele. O que você acha que é? O Hades pôde sentir a sua versão de outro multiverso. Existe um Hades de um multiverso que acabou matando todo... Até você. Até eu? E parece que ele descobriu um jeito de viajar por dimensões. Eu não sei quem você é. Mas eu exijo que você se renda. Quanto tempo, papai? Isso aí é o meu filho? Caraca, mas o Hades tomou bomba aí. Cala a boca, Teg. Vai! E aí E aí É